salve salve galera coisa ruim na área em fazer um videozinho aqui bacana aqui pra vocês tá tendo desconto aqui nos monstros né não sei se vale a pena eu acho que não bom o vídeo de hoje a gente vai falar sobre o war monster né eu tenho 5 war monsters não tenho 4 war monsters de raio né o bar barbari barbari atalassa o necromancer e o rentar o rentar ainda não subir porque eu tô esperando desconto para liberar os slots dele chegar aqui se tá em promoção tá na hora então vou dar uma review aqui bem rápida deles e depois fazer alguns pvps com todos que eu tenho o pad até o sangue para que o barbari barbari eu uso ele com duas de força mas de velocidade aqui né ele não sei não chega a ser tão significativa senão essas ruas mas já ajuda bastante vocês vão ver aí nos duelos ele é um strike zero rodar ou zero recarga e tem no cem tem duas habilidades com rodada extra uma aplica a cegueira leve a outra aplica a cegueira de 50% né aqui ele tem essa habilidade que aplica choque né que proíbe os monstros que tem rodada extra e efetuarem a rodada extra aqui temos o choque em equipe e outras habilidades mais comuns as relíquias dele é a máscara e o amuleto deixa eu procurar aqui ele é um monstro muito bom a habilidade especial dele é é reflexo de dano em 100% né ele serve pra você enfrentar voltaic, sapo, faradai esses monstros que tem rodada extra geralmente passam mal aqui quando tá enfrentando ele eu não sei se tá bugado mas esse reflexo de dano não tá pegando em artefatos né eu até tenho que mandar uma mensagem de suporte porque quando eu peguei ele o reflexo de dano pegava no meu telos de boa agora não tá mais funcionando mostrar aqui a palassa palassa essas unas aqui elas então porque eu não tinha monstro com full velocidade equipe eu coloquei elas aqui por enquanto porque no 100 botar ela full velocidade individual não fica tão rápido assim como pra enfrentar os monstros da lendário 4 que é ali a liga que eu estou ela tem essas habilidades aqui muito massa mesmo ele mostra os efeitos negativos e um aliado aplica áudio frio a um aliado e ganha uma rodada assim mesmo tem essa daqui congelar todos e aplicar afogamento né que esse afogamento causa um pequeno dano e remove resistência a cada rodada tem essa habilidade aqui remover todos os efeitos negativos e aplicar áudio frio a todos os aliados zero recarga e tem essa habilidade de mega congelamento aqui na reserva tem remove todos os efeitos positivos de um inimigo e dá uma rodada extra a si mesmo muito boa também aqui aplica áudio frio e dá precisão a todos os aliados zero recarga aqui aplica afogamento a todos os inimigos pra ela não é tão interessante e as outras aqui são mais comuns as relíquias dela são a armadura e o amuleto de cura a relíquia ideal pra ela é um amuleto que tem um coração é uma relíquia adorada e no início da rodada dá alguns pontos de resistência mais vamos pegar aqui o necromância necromância eu tô usando essas runas aqui em breve eu vou tirar essa runa 6 eu tô pensando em colocar uma de vida as habilidades dele iniciais até o level 100 essa daqui perde todos os efeitos negativos dá uma rodada extra a si mesmo ressuscita um inimigo com 1% da vida aplica a possessão e dobro de dano a um inimigo inimigo morre após um turno é uma habilidade boa porém perigosa que essa possessão ela corre risco de errar ela não é 100% de acerto e não vale usar isso com artefatos aqui é causa dano muito pesado o inimigo ganha a quantidade de vida equivalente ao dano causado essa daqui causa dano imenso e tem o mesmo propósito ganhar vida equivalente ao dano tem outras habilidades aqui tem outra dessa de ressuscitar a diferença é que essa daqui não aplica o dobro de dano mas é basicamente a mesma coisa as outras habilidades são bem fraquinhas mesmo nada de interessante ele é um arco que vale a pena você ter no 110 para cima assim como a atalassa já o de raio não você não tem é como se fosse ao vira dá para você fazer um trabalho legal aí contra alguns times ele usa bastão e amuleto de cura né bastão ideal para ele seria aquele diamante lá que dá energia resistência mas isso daqui também é bacana já mostrei pelos ou pelos não de raio palassa na cromassa opa deixa eu ver se essa runa sobe acho que eu vou colocar velocidade será que ela vai subir ao vivo e repetir pronto galera eu vou eu vou esperar sair o desconto aí eu vou fazer um vídeo apenas desse war aqui vou subir ele até os 100 ver as habilidades que liberam relíquia dele eu gosto muito gosto desse escudo porque eu tenho a do diamante e a bandeira também eu tenho aquela do a bandeira de carga muito top vou usar ele bastante a habilidade especial dele é não recebe nenhum dano de elemento especial eu não mostrei do necromance deixa eu ver aqui necromance todos os aliados ficam imune a possessão regular e exclusiva da talassa da imunidade a congelar todos os aliados e o dobro de resistência máxima no início da rodada o necromance aqui não tem o efeito inicial mas de boa vamos lá fazer algumas lutas ele aqui de aplicar espelho no início da rodada vou dar um corte aqui no vídeo vou fazer algumas lutas aqui vou deixar a música rolando já deixa seu like se inscreve no canal compartilha com os amigos e vamos nessa valeu galera tamo junto vamos lá vamos lá